Galera, olha só essa super dica. Você acredita que essa bota velha, suja, ao ponto de se jogar fora, ela pode ficar assim, novinha em folha? Então acompanhe o nosso próximo vídeo, que a gente vai te ensinar a limpar couro, peças em couro, e higienizar e hidratar. Deixar elas novinhas como nunca. Vai ficar assim, ó. Prepara que já já estou soltando o vídeo. Acompanhe aí. Com o pincel de cerdas macias, você vai aplicar o Leather Cleaner, o higienizador para limpeza em áreas de couro. Faça uma esfregação leve, tá? Lembrando que tem que ser pincel de cerda macia ou aquela escova de sapateiro. Faça toda a esfregação em toda a área que você deseja limpar, tá bom? Após isso, você vai pegar aqui um borrifador com água, umedecer um pano e fazer a remoção do Leather Cleaner, juntamente com a sujeira, tá bom? Para que ele fique com a superfície livre de qualquer contaminante. Olha a quantidade de sujo que vai sair disso aí. Então, posteriormente, essa limpeza, ele já estando seco, você vai usar o Natural Leather, que é o hidratante de couros da Evox. Esse aí você encontra na SL Produtos Automotivos. Faça uma, aplique ele numa esponja, condicione a esponja e aplique na superfície do couro para que seja feita a hidratação e deixe ele renovado. Ele vai ficar limpo, aspecto acetinado, como tem que ser uma superfície em couro. E você vai notar a grande diferença. Olha aí como ficou o resultado.